Você tem vontade de aprender o Baralho Cigano e entender o que as cartas revelam pro amor, saúde, trabalho, dinheiro, profissão, pra sua vida emocional? Olha, o Baralho Cigano é um oráculo, uma ferramenta não só de autoconhecimento, mas também funciona como uma bússola pra gente entender o nosso futuro e pra qual caminho a gente tem que seguir. Vem aprender com o meu curso de Baralho Cigano totalmente online, material de apoio incrível, aulas muito legais, cheias de conteúdos novos e muita coisa bacana pra você viver melhor. Ah, e o curso tem certificado. Sabe onde? No meu site andremantovani.com.br. Faça sua inscrição, investimento bem pequeno e você vai sair aí um grande tarólogo sabendo, inclusive, interpretar as cartas do Baralho Cigano. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no André Mantovani TV. Hoje, um vídeo muito especial, que eu já tinha prometido algumas vezes aqui, que é pra falar sobre a energia dos gatos, né? Eles que são tão independentes, tão cheios de energia boa pra gente. Então, nesse vídeo, vou falar um pouquinho sobre o que eu acredito e compartilhar com vocês dessas minhas crenças. Olha só, se você ainda não é assinante do canal, deixa o seu like, escreva aqui o seu comentário. Aliás, conta aqui pra mim, você tem um gato? Qual foi a sua melhor experiência com os bichanos? Quero saber, porque eu leio tudo aqui no canal e nos vídeos também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, lá no Instagram, arroba andremantovani, e no Facebook, andremantovanioficial. Nesse vídeo, a gente tem uma convidada muito especial, que é a radiestesista e terapeuta holística, Patrícia Varó. E ela também vai falar um pouquinho sobre a energia dos gatos. Mas antes, quero contar pra vocês o que eu descobri ao longo desses anos todos, estudando a espiritualidade e convivendo com os gatos. Eu sempre procurei ter gatos na minha vida. Você já deve ter ouvido falar que gatos são muito preguiçosos e que dormem demais. Pois é, isso não é por acaso, porque o gato, quando ele dorme, ele está repondo a própria energia pra poder trabalhar o ambiente, pra poder curar o ambiente e as pessoas do local onde ele mora. Os gatos são extremamente sensíveis a todas as energias. Inclusive, você deve começar a prestar atenção na sua casa, porque os locais em que os gatos dormem são locais onde existem energias negativas paradas. Então, muitas vezes ele dorme num lugar inusitado, ou ele dorme num lugar, sempre num mesmo lugar. Isso mostra que ele está depurando, que ele está transformando, transmutando a energia daquele ambiente. De uma forma geral, os gatos não são agressivos, mas se você começar a perceber uma certa agressividade no comportamento deles, isso pode denotar também que o ambiente está carregado espiritualmente, e que ele está sentindo algum tipo de energia mais baixa, de uma vibração mais negativa. E isso pode ser um indício pra você também começar a acender os seus incensos, começar a trabalhar melhor a energia da sua casa, dentro daquilo que você acredita. Você sabia que os gatos também têm a possibilidade de nos curar? É isso mesmo. Alguém que tem gato já deve ter percebido que às vezes a gente está com uma dor no estômago, uma dor de cabeça, algum problema de saúde. Os gatos percebem a nossa fragilidade e deitam em cima de determinada parte do corpo. E aí você pensa, como é que ele sabe que eu estou com dor de estômago e veio deitar aqui na minha barriga? Justamente por conta da sensibilidade deles. Então, os gatos, quando eles deitam no nosso colo, em cima da gente, do nada, isso significa que aquela região, ou aquela parte do nosso corpo, precisa de uma energia de cura. E eles trazem essa energia pra gente. Outra coisa importante. Os gatos são muito intuitivos. Os gatos são sensitivos. Então, quando chega alguém na sua casa e ele fica desconfiado, ou quando ele percebe que alguma visita na sua casa, ele não vai muito com a cara, ou ele não interage de jeito nenhum, isso pode significar que essa pessoa está trazendo algum tipo de energia negativa pra sua casa também. Lembre-se que essa lenda, que não é tão lenda, que o gato tem sete vidas, é justamente porque ele é um animal resistente, que consegue depurar energias mais difíceis e baixas de um ambiente ou de uma pessoa, e consegue fazer esse processo de reciclagem. Então, os nossos gatos são importantes porque eles reciclam a energia do ambiente, reciclam a nossa energia e nos ajudam a ter energia boa, vitalidade e proteção espiritual. Quer melhor amuleto do que um gato na sua casa pra trazer harmonia, prosperidade, proteção, felicidade? Pois bem, e quando você puder, e se você puder ter um gato e ter a oportunidade de ter o gato na sua vida, você vai perceber que a energia do ambiente muda, a energia do ambiente fica melhor. Outra coisa, você sabia que quando um gato ronrona, que é aquele barulhinho que eles fazem, tipo um motorzinho, isso significa que a pessoa, o ambiente, estão com energias adequadas? Pois é, olha que legal. Então, quando o gato da gente ronrona, significa que a energia do ambiente ou até a nossa própria energia estão alinhadas, estão bem, já que os gatos também ajudam a gente a equilibrar os nossos chakras. Ajudam também a ser um grande radiestesista do ambiente. Mas quem vai contar isso em profundidade é a Patrícia Varó, que no início do vídeo eu falei pra vocês que viria aqui hoje pra contar pra gente o que a gente pode entender da energia dos gatos. Vamos ver? Oi, pessoal! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Patrícia Varó conversando com vocês. E hoje eu vim aqui a pedido do meu querido André Motovani. E ele me pediu pra falar rapidamente sobre um tema que eu sou apaixonada, que é esse aqui. Os felinos, os gatos. E a relação deles com a nossa energia, a relação deles na radiestesia, porque eu trabalho com radiestesia o tempo todo, sou professora de radiestesia, e existe uma relação, uma interferência muito interessante dos gatos com a nossa casa e com a gente. Olha, eu sempre digo que cada um de nós, a gente deveria ter um gato dentro de casa. Porque o gato, ele é o maior radiestesista que existe. Ele consegue detectar no ambiente aonde tem uma energia nociva, e a hora que ele deita ali, ele harmoniza essa energia. Do mesmo jeito que ele faz com a gente. Quando ele deita no nosso colo, em cima de um determinado chakra, seja aqui na garganta, seja no cardíaco, seja aqui no estômago, enfim, em cada um dos nossos chakras, ele tem essa propriedade de transmutar qualquer energia nociva, de fazer o nosso chakra voltar a girar de uma maneira mais harmoniosa. Então, o gato, ele é radiestesista e radiônico. Por quê? Porque ele detecta o que não está legal, que é o papel da radiestesia, e ele é um grande radiônico, ou seja, ele é um transmutador energético natural. Para vocês terem ideia, é muito interessante, porque os gatos, eles têm nas patinhas deles, o chakra dos coxins. E é através desses chakras que tem nas quatro patinhas que eles conseguem perceber dentro de casa e na gente aonde que não está legal. E aí eles deitam e eles conseguem harmonizar, seja o nosso chakra, seja o ambiente de casa que precisa ser renovado. E, olha, eu sempre indico muito para todos os meus alunos, se vocês tiverem curiosidade, tem um livro do Mário Rosso de Luna que se chama O Livro que Mata a Morte. E nesse livro ele explica sobre os gatos, que ele fala que o gato, ele vive numa outra dimensão. Ele tem um olhar sobre uma dimensão que nós não alcançamos. Por isso que o gato, ele consegue pular daqui de onde ele está, em um outro lugar apenas olhando, porque na verdade ele se projeta. Ele projeta o primeiro corpo sutil dele, que se chama dupletérico, antes dele ir. Então ele sabe exatamente aonde ele vai pular. E não só isso, o gato, ele traz a leitura do nosso subconsciente. Então ele faz com que a gente entre em contato também um pouco mais com o nosso subconsciente, com tudo aquilo que precisa ser trabalhado dentro de cada um de nós. Então dica da radiestesista é tenha gatos e eu desejo um ótimo dia pra você. Um beijo enorme. Muito legal a explicação da Pathy e eu acho que complementa bastante tudo que a gente conversou aqui no nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário. Você tem um gato? Qual a sua história especial com o seu gatinho? Quero ler todos os comentários aqui no André Mantovani TV. E se você ainda não é assinante do canal, deixa o seu like, clica no sininho pra você receber todas as informações e novidades aqui do André Mantovani TV. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.